Família Januari Fretas ocupa a Raineha foi entrega a Zé Castro, Honia Caben, Isabel Castro e a Tinan, reunida atosia o aluno do Resin, mas bem, e com mais, liu-se decisão tribunal, Januari Fretas a família tem que usar uma neve cirajela durante a Tinan e o aluno do Resin. Januari Hactuir e a momento na base, Januari Laco e a Hela e a Fatine, mas bem, Zé Castro ou Isabel Castro, mas decidir a entrega a Raineha, uma neve cira, não e com mais, tem que irá dar o fila-fale. Família Januari Fretas prontu a entrega uma referência, mais bem, em estado de emergência remata, não é cirabele bucáfale Fatine Selu. Mas, para mim, ele não se entrega a Raineha. Mas, porém, a mena humana, neveu a arma agora. E a gente se entrega a Raineha? É, francamente, é conhecido. A gente não ganha, mas é a Dra. Precisamente, a medida de há não. A gente teve uma razão na época de 1955, ou 1999, ou 2006, não ganhou a renda aqui. O fila-falece é isso, e a gente se entrega a Raineha. e apenas trabalhando no papel e no Emmanuel. Quando vocêенных de emergência, o que você está em São Paulo afirma, você não sabe como se você está emover com alguns minutos. Tem muitas mulheres que estão sendo podidas no próprio governo. Quando você estava em classes no mesmo tempo, O que o que você faz é uma? O que você faz é uma? Primeiro, o que você está fazendo de uma mudança. Você faz com fãs que a fãs fãs famílias. E aí Ela dizia que a família Januari Freitas se tornou em entrega de Natalino Castro. Ela dizia que o Excavator foi em um ano passado. Jimi Fernandes, Clementino Maia, GMN.